Olá, amor! Bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje estamos aqui num dia de semana. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira e eu, por algum motivo, tenho a sensação que esta semana é igual à passada, em que tínhamos fareado ao meio da semana. Eu não sei porquê que estou com essa sensação. Eu não percebo. Não me tento explicar também, porque eu não vou entender. Eu estou assim com... Pronto, o calendário mensal um bocado trocado. Eu descobri também que é feriado na segunda-feira, mas eu não estava a perceber. Não tinha noção. Pronto, para mim, eu trabalho às vezes aos feriados e às vezes aos dias de semana não trabalho. Portanto, vocês já sabem como é. Então, isto está tudo a variado. Contudo, esta semana vai ser interessante. Quer dizer, também deixar assim com sentimentos um bocadinho ambíguos. Primeiro porque vocês sabem que eu sou muito influenciada pelo estado do tempo. E eu sei que muitas de vocês também sabem do que eu estou a falar. Então, está muito sol, está muito calor. As temperaturas vão aumentar. Amanhã ainda vão estar mais altas aqui no Douro. Mas, porquê é que elas estão assim altas? Se vocês viram o vídeo recente em que eu fui com o Duarte ao Rio, no feriado, inclusivamente, eu falei disso e eu explico várias vezes como é que funciona aqui o tempo entre as montes. Que é calor, 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 trovoada, fica fresco. Depois vai aquecendo, 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 trovoada e vai ficar fresco. É sempre assim. É sempre assim. Às vezes mantém-se o calor durante um pouco mais de tempo, umas semanas a mais, mas quando vem a trovoada vem muito mais forte. Então, é sempre assim este ciclo, durante o verão. E aí, isso vai acontecer de fim de semana. Portanto, as temperaturas vão continuar a aumentar até sexta-feira e depois, no fim do dia de sexta, vem uma trovoada aparentemente grande que se vai manter durante o fim de semana e vai fazer as temperaturas baixarem. Então, eu estou com um sentimento ambíguo porque eu queria apanhar sol no fim de semana. Não vai poder acontecer porque, em princípio, vai estar chover e vai estar frio. Mas, por outro lado, ainda está solo agora e calor, então não sei o que é de fazer, amor. Não sei, sei de ir para o Rio. Eu não posso. Eu não consigo fazer tudo. Eu estou com este cabelo. Eu podia estar arranjadinho a falar com vocês depois, mas eu sou assim. Quando tenho muita vontade de conversar com vocês, ligo logo a câmera. Então, hoje é a quinta-feira. Hoje até pensei para o Rio, mas tenho muitos contactos para fazer durante a tarde. E depois, não me dá jeito nenhum porque eu vou tomar bem agora, vou lavar o cabelo. E depois, se eu fosse ao Rio durante a tarde, mesmo que eu tentasse trabalhar lá, que não dá porque não tem rede, mas mesmo que eu tentasse trabalhar lá, eu tinha que vir, tomar banho, ir para a Zumba e tomar banho. Portanto, ia ser uma logística muito demorada e eu não ia aproveitar nada como deve de ser. Zumba, sim, vou para a Zumba, sim. Eu e a Liliana vamos a uma aula de Zumba pela primeira vez, as duas, hoje. Parece que todas as semanas há aula de Zumba. Ontem eu e a Liliana decidimos ir caminhar ao fim do dia, partilhei nos stories. Quem acompanha o Instagram segue tudo em primeira mão. Foi uma caminhada incrível. Acordei com dor de pernas. Mas consegui fazer o exercício esta manhã. Então, 40 minutos de exercício. Incluí os exercícios de fisioterapia no meio do exercício. Estão a perceber? Então, pronto. Correu bem. Mas estou aqui que nem posso, suada de todo. De tarde, então, tenho essas coisas para fazer. E depois, no fim de dia, vamos fazer mais exercício. Vamos fazer mais exercício. Eu queria muito fazer o unboxing da Caixa Prozis, mas isso eu perguntei no Instagram. E os amores querem que eu faça com o Duarte. Portanto, a Caixa Mensal Prozis vai ser aberta com ele num dia destes. Não sei se, entretanto, já saiu ou se vai sair para a frente. Se calhar até já saiu esse vídeo. Não sei. Eu vou deixar aqui a indicação. E amanhã, amores, tenho uma série de reuniões. Tenho live com a psicóloga Diana Ferreira. E no fim do dia, tenho um jantar com as moças. Vamos festejar o meu aniversário. Não é festejar o meu aniversário. Nós, volta e meia, vamos jantar juntas. E há um restaurante em Vila Real que queremos tentar conhecer. Acho que a Lidia já conhece. Mas pronto, eu e a Karina não fomos. Então, vamos ver. Mas são planos fixos. São planos diferentes. Já há festa durante o fim de semana. Vai estar frio, mas já há festa aqui nas rondezas. Então, amores, vamos ver como é que vai correr esta semana. Estou entusiasmada, mas com aquele desgostezinho de vir já choveu e frio. Apesar de estar calor, eu ainda tomo água morna. Então, vou colocar aqui. E vou fazer meio que creatina também com um bocadinho de água morna. Para ser mais fácil de tomar, mas eu estou cheia de sede, amor. A sede, eu estou cheia de sede. Voltei aqui ao spot. Olhem só que giras estas peças prósis. Vou mostrar-vos aqui, ó. Este que eu tenho aqui, faz-me parecer que tenho um peito gigante. Estou a brincar. Nota-se, tenho as maminhas pequeninas a mesma. Mas, mesmo assim, ele não está para morras. Não está para fazer certos exercícios gelos. Querem saltar aqui para fora. Mas, é super fresquinho. Olhem para isto. Super decotado. E estes calções eu adoro, porque são super subidos. E são branquinhos, mas têm assim umas pintinhas. Ó, coloridas. Acho que vocês não conseguem ver, porque isto não tem luz. O quarto está às escuras. Mas vocês estão a notar, não é? Está assim meio às pintinhas. Enfim, este conjunto é muito giro. E eu vou pôr para lavar este conjunto. Até quero lavar aquele casaco, porque vai secar. Porque eu quero usar logo. Preciso usar logo para levar para o Zumba. Porque vai ser às oito da noite. E depois, antes de ir, eu quero mostrar o look também. Eu queria umas meias um pouco mais estilosinhas para fazer exercício. Eu vou ver se encontro na Shain. Mas, eu depois mostro o look que eu vou levar. Que eu nunca usei este look, que me lembro realmente para fazer exercício. Já usei para levar para a fisioterapia, mas para fazer exercício, não. E então estou ansiosa por usar, porque é muito fofo. Pronto, agora vou lavar este cabelo. Está me a dar preguiça. Estou aqui a inventar para fazer. Ah, mas vou lavar o cabelo. Miss Lily. Que anda para aí a falar, Miss Lily. Odiei a minha roupa, meu look. Amores, não me comprem conjuntos. Estou brincar. Eu tenho tantos conjuntos de verão, que quando tento combinar calções tops e assim, eu não gosto. Eu não estou a gostar. Então, eu vou trocar. Eu vou vestir este body com estes calções. Já mostro. Mas também me esqueci no banho de enrolar a cabeça numa daquelas toucas próprias. E então, o que acontece? Eu estava a ficar um bocado aborrecida com o facto de estar sempre aqui na frente da cara. Não estava a perceber. E eu, a minha toalha normalmente não cai na frente da cara. Óbvio. Eu normalmente uso aqueles turbantes, sei lá o que é. Portanto, óbvio. Óbvio que é diferente, Karina. Esquecesse de colocar aquilo que devias na cabeça. Pronto. Agora, antes de mudar de roupa, vou finalizar a rotina de skincare. Eu queria muito experimentar este produto aqui. Este aqui vai da Sweet Care. E é uma amostra de um produto muito fixe. Quer dizer, ainda vou descobrir se é fixe ou não. Mas basicamente é da Esderme Paris. É um bronze repair. Diz que vai proteger dos raios solares. Portanto, isto tem proteção solar, ativo bronzeado e é um creme hidratante. Portanto, vamos aplicar isto depois de aplicar o sérum creme de olhos. Ó. Tem um arzinho. Ai, cheira mesmo a verde e a verão ao mesmo tempo. Que interessante, amores. Vamos ver se isto dá uma cor ou se só vai. Isto parece dar uma cor quase instantânea. Impressão minha. Não, não é impressão minha. Isto dá uma cor praticamente instantânea à pele. E é muito, ó, muito fácil de espalhar. É sério. Pessoal, espero que isto realmente proteja do sol. Eu acho que protege. Fator de proteção forte. É. Porque tem aqui três sóis. Eu já vi no site do Sweet Care e este aqui com três sóis tem proteção forte. O outro tem proteção média com dois sóis. Eu acho que é isto. E parece interessante, amores. Parece interessante. Eu gosto da proteção solar todos os dias, verão e inverno. Mas este aqui, se puder potencializar o bronzeado na cara, fixe. Porque eu, na cara, amores, uso muita, muita proteção solar. Então, ficou sempre com o rosto um bocado acinzentado. Então, parece interessante. Face care para deixar a pele mais firme, protegida anti-rugas, proteção do sol e dar bronzeado. Interessante. Olhem só. É assim este. Vocês encontram lá no site do Sweet Care. Se vocês adquirirem qualquer produto, qualquer marca, qualquer valor de compras no site do Sweet Care, usem o código GIFTKarina para ganhar um kit com cinco amostras de marcas incríveis. Está bem? É isto. Vou sacar o cabelo, mudar de roupa, que eu odiei este look. E fazer qualquer coisinha. Qualquer coisinha, porque isto dá uma preguiça, amores. De ter tomado café, amores. Mas olhem, uma coisa que eu vos queria contar. Eu estou muito faladora hoje, amores. Desculpem lá. Eu sei que há muitas de vocês que gostam de vlogs mais dinâmicos e menos falados, mas hoje eu quero falar. O que é que me tem acontecido, amores? Eu ando assim, pronto. Quando começa a escoverar, o corpo fica mais mole. Já sabemos disso, não é? Vocês não estão a ver nada. Já sabemos disso. Já sabemos como é que funciona. Então, o que acontece? Para me sentir um bocadinho mais focada a fazer exercício de manhã e para me sentir mais focada durante a tarde para fazer uns trabalhos, gravações, etc. Eu tenho tomado mais café. Eu partilhei com vocês, não é? Até partilhei no Instagram que comecei a tomar umas barrinhas proteicas com o meu café, blá blá blá. Muito fixe. O que é que acontece, amores? Quando eu paro de tomar café por um dia, eu tenho sempre algum efeito, porque eu já tomo café durante várias semanas seguidas. E eu sinto mesmo. Há pessoas que dizem que isso é anígdo, que o corpo não se habitua assim. Opa, eu tenho quase a certeza absoluta que sim. Eu acho que não é só psicológico. Houve um dia desta semana, não sei que dia foi, em que eu não tomei café mesmo. Não tomei café e até descansei durante a tarde. Tive um dia super sossegado. Está como eu disse, agora no verão, o tempo aquece. Trabalho às vezes aos feriados, fins de semana. Outros dias de semana eu posso descansar. Foi isso que eu fiz. E então, o que acontece, amores? Não bebi café. À noite eu estava cheia de tonturas. Mas muitas tonturas. A sério, eu estava assim a sentir-me mal com as tonturas. E não é normal sentir tonturas. É raríssimo, 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 raríssimo. Hoje em dia eu senti tonturas. E eu pensei logo, bem, hoje eu não tomei café. E eu tenho nas últimas duas semanas tomado uma, duas vezes café por dia. Então, não sei, não sei. Contem-me nos comentários se vocês sofrem esses efeitos de café. Está bem? Porque eu acho que sim. Olhem, já vesti o bodizinho. Que é lefties. Isto é lefties também. Estão a ver? Fica logo tão lindo. Porque eu não estava a gostar nada de ver tops mais largos com estes calções. Não estava a ver. Eu ia gostar mesmo. Ah, adoro. Estes bodys eles continuaram a fazer verões depois. Porque eu já comprei isto há alguns verões atrás. Há uns dois, três. Este bodizinho assim. E eu já vi outros. De outras cores e também preto lá na lefties. E eu já vi outros. Amores, para além do aviso da Trovoadas, que vem no fim de semana, o sol está cheio de areias do deserto. Portanto, mesmo que eu quisesse ir ao rio, não seria boa ideia. Viste que o sol está aí presente. A radiação está aí, não é? Mas, pronto. Não está sol para o primeiro tipo. O céu está super nublado. Muito calor, muito abafado. Mas está todo nublado por causa das areias. Vocês estão a ver esta luz estranha. Acinzentada. Agora, já me estou a arranjar, amores, para ir então à primeira aula de Zumba. Com a Miss Lily. Será a primeira das duas. Não vou filmar nada lá, claro. Vou estar a filmar outras pessoas, mas posso fazer assim... Não sei, posso ver se a gravar algum take será com o telefone. Mas estou-me aqui a compor o conjunto que vos mostrei de manhã. Credo, eu estou, gaga. O conjunto que vos mostrei de manhã já foi para lavar. Estou a vestir assim um todo preto, bem fofinho. E este casaco aqui, lavei-o à mão com sabão em pó. O lavei bastante debaixo dos churraquinhos e tudo. Já está seco, amores. Está tanto calor que este secou em pouco tempo. Ele também é fino, mas secou no instante. É perfeito, porque é um casaco perfeito para levar. Para coisas assim. E vou só pentear um bocadinho as pestanas aqui lá de fora, amores. Porque eu estou com um ar super acabadito. Acabadito. E mostrei alguns takes durante o almoço e a tarde, que depois não falei com vocês. Estava-vos a falar do café e afinal depois do almoço tomei café. Com a metade da minha barrinha proteica. Provei pela primeira vez as barras de cookies e nata, que são tipo Oreos. Essas barrinhas com esse sabor são boas. São boas, não são tão doces quanto as de caramelo. Então para quem gosta de uma barrinha proteica, com pouco açúcar e não doce demais, é fixe. Eu gosto de caramelo, então as de caramelo são maravilhosas. Em minha opinião. Mas para quem prefere, assim, menos doce e mesmo assim, que deixe aquele... Não sei onde é que vocês costumam colocar. Se colocarem no frigorífico não vão sentir isso. Mas aquela textura de um moinho no meio, assim mais... Parece caramelo, não é? Porque neste caso são barras de bolacha e nata. Mas aquele moinho no meio também tem. Delícia, amores. Delícia. Então, olha, se vocês colocarem no frigorífico não vão sentir tanto. Mas se não colocarem como eu, deixarem mais à temperatura ambiente, eu gosto muito de sentir essa coisa inculante no meio, essa texturazinha. E agora, vou prender o cabelo. Eu vi um penteado. Eu não queria mesmo sujar muito o meu cabelo. Mas também com o cabelo a cair à frente da cara também não dá jeito nenhum. Então, eu vou fazer um penteadozinho que eu vi uma moça levar para o ginásio. Outra coisa que eu reparei, amores... Estou a falar muito. Sorry. Mas eu preciso. Eu quero. Eu estou na fase lútea. Na fase lútea. É assim que se diz, amores. Eu nunca ouvi ninguém dizer esta palavra. Mas de tanto pesquisar sobre ciclo menstrual online, cheguei a conclusão que estou na fase pré-período. E nesta fase pré-período, eu tenho sempre muito mais apetite, muito mais fome do que normal. É que não chega só a ser apetite. É assim uma coisa difícil de explicar. Muito difícil de explicar. E então, hoje eu comi dois lanches. Sim, dois lanches, amores. Lanchei uma vez. E depois lanchei outra vez para estar no cabelo. Lanchei duas vezes. Até vos mostrei o último lanche, que foi torradas proteicas com patê. Estava uma delícia. Mas foi o meu segundo lanche. E então olhem. É fixe. Assim, tenho dois lanches, mas também faço exercício duas vezes. Uma coisa não compensa a outra. Não tem nada a ver. Mas pronto. É só para partilhar com vocês. Ok. Pronto. É isto. Mas este cabelinho não devia estar para aqui, ó. A cair à frente da cara. Não sei como é que isto vai ficar. Está muito mal? É só para prender, tipo, a franja. Entendem? Então, só espero que isto se aguente. Vamos ver. Não quero colocar produtos no cabelo. Vamos ver se amanhã resisto sem lavar. Se o cabelo estiver mal, lavo na mesma. Porque amanhã é dia e já está com as moças. Já vos disse, não é? Amores. Olhem só. Estes calções são lindos. São médios. Há os mais curtos. Na Proz já estes aqui. Mas vocês virem coisas fixas. Ponham-lhes a mão. Estes aqui são básicos. Olhem só para eles. São básicos. E são muito chistes. Este top aqui. Eu já tenho há imenso tempo. Não existe lá no site. De certeza. Se os calções talvez não existam. Este top aqui é maravilhoso. Porque é todo de rede atrás. Muito fixe para refrescar a costa. esteja muito, muito bom. E aqui mais larguinho. Ai, eu adoro este top. E não o uso muitas vezes. Porque eu uso outras cores. Preto não o uso sempre. E tenho outros tops pretos. Enfim. Agora. Tenho esta coisinha aqui. Que vos disse. Um casaquinho. Vou levar-me uma linha. Tênis pretos. E vamos embora. O quarto está o caos. Mas já está preparado o ninho. Para quando eu vier. E vamos lá. Estou toda partida. Por vários motivos. Por vários motivos. Primeiro, a aula de zumba. Deixo-me completamente KO. Amores, KO. É de Ana Mónica que dá aula. Tem uma genica invejável. E, sinceramente, já não faço zumba há muito tempo. E é super intenso de princípio. Muito. Então, suei muito. Fiquei com os músculos bem duridos. Já tinha feito exercício ontem de manhã. Fiquei toda dorida. Toda dorida. De músculos diferentes. Do que eu costumo trabalhar. Coisas diferentes. Coisas diferentes. Que eu nem sabia que tinha. E depois disso, eu estava com muita vontade de beber uma cola zero. Então, perguntei... As moças queriam ir ao barzinho. Já que saímos da aula. Já passava das nove e vinte. Elas disseram que sim. Fomos para o barzinho. Amores. Chegamos a casa perto da uma. Para fazer a minha rotina toda. E tomar banho e tudo mais. Deitei-me perto das duas. Deitei-me mais duas. Já dorme-se às duas. E é isto da minha vida. Portanto, estou que ó. Estou com sono. Estou que ó. E acordei a esta manhã, como sempre. É claro que... Dormi muito pouco. É claro que depois insisti para dormir mais. Consegui dormir mais um bocadinho. Mas também acordei às oito e meia. Também não foi nada de especial. E então... É esta a minha vida, amor. Estou partida. E cansada. Com sono. E com o corpo dorido. Portanto, o que eu vou fazer agora é vestir. Porque hoje não vou fazer exercício de banho. Não vou. Porque vou fazer limpezas. Portanto, vou vestir o meu equipamento. Mas para usar para estar a fazer limpezas. E está um dia horrível. Se ontem estava aquele... Não é novembro. Aquela névoa. Aquelas areias. No céu. Hoje está ainda mais intenso. E parece que vem uma trovada fortíssima. Como eu já vos disse ontem. Temos um jantarzinho de moças marcado. Não sei como é que faz sentido. Vamos entretanto desmarcar. Porque parece que vem uma tempestade caótica. Equipamento. Já vestido. Esta vez não para fazer exatamente exercício. Mas para limpar depois do pequeno almoço. E esta semana eu fiz uma receita. Que até partilhei. Esta semana não. Foi. No início desta semana. Fiz uma receita. Que entretanto já partilhei nas redes sociais. No TikTok. E no Instagram. E o que eu quero por aqui também. Porque eu sei que nem toda a gente que está aqui. Tem redes sociais. E quer ter. E vai lá ver. Mas eu vou comer. Estão a apetecer. Fazer ovo. Com um pãozinho de arroz. Que fui eu que fiz. O pãozinho de arroz fui eu que fiz. Eu vi essa receita online. Adaptei um bocadinho. E fiz. Experimentei. Gravei logo vídeo. E saiu tão bem. Amor. Correu tão bem. Que eu vou torrar. Porque eu congelei depois. Fiz um pãozinho comprido. Então congelei. E vou comer isso. Com o vinho mexido. E uma bebida proteica. Que eu vou tentar não pôr. É. Eu vou tentar não pôr café. Por causa dos motivos que vos disse ontem. Vou tentar não pôr. Vou beber uma bebida proteica de chocolate. Está bem? Hoje vamos usar esta farinha de arroz para experimentar uma receita de pão que eu vi online. Para esta receita usei cerca de 3 xícaras de chá de farinha de arroz. Usei uma colher de sopa de sementes de cânion para dar assim uma textura no meio. Uma colher de sopa bem cheia de fermento. Um bocadinho de sal a gosto. Duas colheres de azeite. Podem usar óleo também. E água. A água aqui é um bocadinho difícil de dizer a medida. Porque depois dos 3 ovos colocados. Sim. Isto leva 3 ovos. É que eu vou ver se é preciso mais água ou não. Está bem? Mas mais ou menos 2 xícaras. Até ficar com esta textura assim. Bem soltinha. Parece massa de bolo. Eu vou untar uma forma. No caso eu usei papel vegetal. Porque a forma tinha um bocadinho de farroz. Pronto. Usem uma forma decente. Se tiverem. E acho que este formato de pão é muito fixe. Fica mesmo com um ar de pão de verdade. Então. Adorei. Ficou tão lindo. E super tenro. Esta massa. Esta farinha aliás. É mais areada. Então fica um pouco seco. Eu gosto particularmente. Ai que lindo. Que lindo. Ai que lindo. É isso. Se vocês acharem piada. Experimentem. Quem sabe possam gostar também. De um pão feito só com farinha de arroz. Olhem que bom. Este pãozinho a fumegar. Verão que estava lá do ovo. Veram o pãozinho que estava lá do ovo? Delícia. Eu congelei já cortado. E então Tirei duas fatias, pus na torradeira Comi com o meu ovo, soube-me Belevidinha Banhinho ao som do zeites, amores Depois das limpezas concluídas E vou-me despedir de vocês, amores Acabei por lavar o cabelo, ontem tinha lavado o cabelo O meu cabelo hoje estava bonito Mas o que é que acontece? Ontem, com o Zumba E eu levei o cabelo assim meio solto, vocês viram? Soei bastante o cabelo Ficou todo enriçado, todo colado Vou-me despedir de vocês, amores, espero que tenham gostado de passar Estes dias comigo Um bocadinho do dia de hoje, ontem Espero que tenham gostado, não se esqueçam de pôr gosto Subscrevam o canal para não perderem nada E não se esqueçam também de passar no TikTok e Instagram Com a mesma roupa que eu tenho partilhado lá Conteúdos, alguns repetidos nas duas redes Outros exclusivos em cada uma, portanto passem Para não perderem pitada Um beijo enorme e até ao próximo vídeo